E aí, senhores caro e paus, senhores, pra quem ainda me conhece, eu sou o Nego Bilu e hoje vou ensinar vocês a ganhar dinheiro com a sua guilda, então vai ver a nova passagem, vai ver. O mito chegou, o mito chegou chegando, quem é esse? É o Nego Bilu, o mito das lendas. Nego Bilu, Nego Bilu, o mito das lendas. Senhores, primeiro, pra começar você precisa de duas coisas, um patrocinador e um investidor. Mas calma lá, vou explicar pra você qual é a diferença de um e outro que você precisa saber. O patrocinador é aquele cara que não recebe fins lucrativos, você tem seu projeto, que no seu caso é a guilda, você quer ganhar dinheiro com ela, Então, chega esse patrocinador, ele te dá uma quantia aí em dinheiro pra você investir no seu projeto, no seu projeto. Beleza? O que é que o patrocinador vai ganhar com isso? Ele vai ganhar marketing, digamos assim, porque você basicamente só vai ter que divulgar o nome do seu patrocinador. Um exemplo, as minhas lives, quando eu vou fazer alguma live, se algum de vocês quiser me patrocinar, um exemplo, quer me patrocinar, Vocês vão dizer, ó Nego Bilu, eu vou te dar tanto e tanto aí pra você usar nas suas lives, com gift card, vai me dar, alguma coisa do tipo, qualquer coisa, qualquer coisa vai entregar ali. Em troca disso, o que é que eu vou ter que fazer? Nas lives dos meus campeonatos, digamos assim, ou live normal, em alguns comerciais, eu vou pegar ali e divulgar a marca dele. Digamos, mesmo que seja o Instagram dele, a marca, a logo da guilda dele, ou do trabalho dele, alguma coisa. A marketing dele aí, tá ligado? Eu vou ter que fazer essa questão. Ou seja, você vai só trabalhar nessa parte da marketing dele, alguma coisa, tipo, até algum evento que você vai fazer, você pode até dar uma moralzinha pra ele, dar aquele convite lá pra ele, tá ligado? Faz essas coisas aí. O investidor já é diferente, já é mais que ento. O investidor é aquele que, ó, vai ter que receber, meu parceiro. Mas como assim, Nego Bilu? Me explica aí. O investidor, senhores, ele já é aquele cara que ele vai te dar uma quantia, você vai ter que fazer essa quantia e gerar mais dinheiro, tá ligado? Gerar mais dinheiro e ele vai ganhar uma parte disso aí. Exemplo, ele te dá 50 e ele vai querer receber, ele torna 100. Esses 50 que ele te deu, você vai tornar em seus 300 reais, tá ligado? De um exemplo. Tô falando assim, um exemplo bem doidão mesmo. Você vai fazer esses 50 virar 300 reais, que é possível até fazer virar mais, tá ligado? Vai fazer virar esses 300 reais aí, que você vai devolver tantos reais aí pra ele. Ou seja, ele também vai sair ganhando, tá ligado? Então, bom, basicamente é isso. O patrocinador é uma coisa, o investidor é outra. O investidor, ele vai querer, ele torna. Vai querer receber alguma coisa em torno, em quantia também. Também vai ganhar dinheiro, no caso, né? Agora, senhores. Senhores, agora bora pro próximo passo, senhores. Qual é o próximo passo? Você tem que ter uma equipe muito, mas muito forte, tá ligado? Você tem que ter jogador desbrabo assim, ó. Nível insano, meu parceiro. Insano. Tem que ser brabo os caras. Por quê? Veja bem o que vai acontecer. Você vai trabalhar com porcentagens. Você vai trabalhar com porcentagens. Uma porcentagem interessante que eu acho é 20% de tudo que você ganhar aí, vai... De tudo que a sua equipe forte ganhar, vai ficar pra você. Vai ficar pra você. 20% de tudo. 35% mais ou menos vai ficar pros seus investidores. Lembrando que investidor, ele vai ter que ganhar alguma coisa em torno. Já viu aí que ele vai te dar um exemplo. 20 reais, ele vai te dar 100 reais pra você investir na sua guilda. Na sua line forte, que eu já tinha falado pra você. Uma equipe forte. Ele vai te dar ali 100 reais ali pra você investir nessa equipe forte. Eu tô falando 100, mas pode ser mais. Ou mesmo. Vai dar esse dinheiro aí pra você investir nessa line. Então, desse dinheiro aí, no final do mês, você vai conseguir ganhar um lucro. Porque você vai colocar sua line de águia, de campeonatos grandes. E eles vão sair ganhando, ganhando, ganhando. Até que no final do mês, tá lá com seus 2 mil reais ou menos ou mais, tanto faz. Então, desse dinheiro que ele vai ganhar, 20% de tudo aí vai vir pra você. 35% mais ou menos vai aí pra o seu investidor. E as outras porcentagens, os outros 45%, vai ficar pra equipe. Bilou! Mas só 20% vai vir pra mim? Se antes, calma lá, entenda. Dono? O dono do nome ali da org é você. Então, só tem você ali. Beleza. O investidor, na verdade, não é um investidor. É os investidores. Porém, talvez e talvez. É os investidores. Se for os investidores, é mais de uma pessoa. Lógico. Então, se você ganhar 20%, você vai ganhar aquele dinheiro sozinho. Então, vai ficar muito. Os seus investidores, se for 3 ou 4 ou mais ou um pouco menos, esses 35%, ele vai ter que dividir entre eles, tá ligado? Se for 3 investidor, vai ter que dividir entre os 3 investidor, tá ligado? Então, você sai no lucro, porque você ganha sozinho. É por isso que você ganha mais, tá ligado? E a line tem que ganhar pelo menos uns 45 ali, ou 50 ali, no mínimo. Ou 50, né? Tem que ganhar 50 ali, porque a line é uns 5 jogadores ou 6. Não sei como é que você faz aí com a sua guilda. Ou 6 jogadores aí, a line. E eles vão ter que dividir essa quantia entre os 6. Então, ele tem que ganhar uma porcentagem um pouco alta, porque ele vai ter que dividir para 6. E lembrando, você ganha sozinho, tá ligado? Então, você sai ganhando muito. Entendeu até aí? Então, basicamente, é isso aí. O seu patrocinador, ele já não vai ganhar nada. Ele só vai ganhar, tipo, a Marte, a... Você vai divulgar a imagem dele, essas coisas aí, tá ligado? Que é bom também para ele, né? Só deixa o like.